Bom dia, eu sou Jeter. Gostaria de deixar um abraço aos irmãos e as irmãs evangélicas, aos amigos do Evangelho, uma expressão antiga que era usada para apresentar alguns evangélicos, alguns que não eram evangélicos, há evangélicos. E gostaria de dizer que estamos aqui com Luiz Sabanay e Criciélio Muniz. Gostaria que eles fizessem uma breve apresentação pessoal aqui. O pastor Luiz Sabanay, por favor. E a Criciélio. Vamos começar pela Criciélio, fazendo uma breve apresentação. Pode falar, Criciélio. Oi, pessoal. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. A Graça e a Paz. Eu sou a Criciélio Muniz, estou dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, sou aqui de São Luiz do Maranhão, sou evangélica, sou da periferia de São Luiz e eu estou muito feliz em poder compartilhar e conversar um pouco sobre vocês, sobretudo nesse momento bem difícil que nós passamos no nosso país, mas a importância da gente fazer a discussão dentro das igrejas e com o segmento evangélico. E quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui na manhã de hoje. Maravilha. O nosso tema é religião e política, o PT e o segmento evangélico. Vamos pedir ao pastor Luiz Sabanay que faça a apresentação e já faça essa primeira fala para a gente já ouvi-lo. Pode falar, grande Sabanay. Bom dia a todos e a todas, nossos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada. Olá, eu sou Luiz Sabanay, sou pastor presbiteriano e assessor de políticas da Secretaria Nacional de Movimentos Populares do Partido dos Trabalhadores e também faço parte da coordenação nacional do Núcleo dos Evangélicos e Evangélicas do PT. Nós temos um grande desafio e eu queria primeiro saudar a nossa Secretaria Nacional de Formação Política, na pessoa da deputada federal Maria do Rosário, saudar também a presidente da Fundação Perseu Abramo, Aluíde Mercadante e também saudar o nosso companheiro Gilberto de Carvalho, que hoje é o nosso diretor nacional da Escola de Formação do Partido dos Trabalhadores, do qual essa jornada nacional de formação faz parte desse acordo, dessa realização em conjunta dessas entidades internas do nosso partido. O grande desafio de hoje é discutir a questão da religião e política, principalmente um debate sobre o processo eleitoral. E no recorte dessa discussão está o segmento evangélico e a importância do segmento evangélico. Então, eu gostaria de fazer, dividir a minha fala em três partes, utilizando os meus dez minutos. A primeira parte é no aspecto geral. Por que discutir religião e política? Primeiro, porque discutir a política é discutir a ferramenta de organização da sociedade, de construção da sociedade. onde nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, nos comprometemos em conjunto, na democracia, de não só utilizarmos da ferramenta do nosso voto, mas de fazer contribuições para a construção da nossa sociedade como um todo. Então, é fundamental debater a questão política em todos os aspectos da sociedade, inclusive a questão religiosa. Discutir a religião no nosso país faz parte da essência da nossa cultura. Nós temos uma diversidade religiosa e cultural bastante grande. temos que trabalhar essa diversidade, o respeito à diversidade e às opções na vida religiosa, pela liberdade que a democracia traz, pela liberdade religiosa que a democracia nos invoca a ter. E considerar também que o Brasil é composto de mais de 80% da sociedade que confessam a religião cristã. E, dentre esses 80%, mais de 30% são do segmento evangélico. Então, é um público que tem a contribuir, tem contribuído historicamente na sua presença na vida pública brasileira durante mais de um século. mais especificamente, vem construindo a sua participação de forma democrática desde o período da República, contribuindo com os debates relevantes que a sociedade tem que fazer como economia, como a questão ambiental, como a questão da pobreza, do combate à pobreza, como a questão da justiça, nos mais diversos tempos. E nós, evangélicos e evangélicas, temos um desafio, porque hoje tem um crescente número de adesões às igrejas evangélicas no país. Nós não queremos discutir, e nem podemos fazer, discutir o fórum íntimo de cada uma das denominações religiosas. O que elas têm na liberdade de culto, na liberdade de expressão, é a sua determinação doutrinária, de princípios, de comportamento. Mas nós temos a obrigação, enquanto partido político, de fazer um debate com a sociedade daquilo que nós entendemos como cristãos evangélicos na nossa leitura, nesse debate de construção da sociedade. Temos que considerar que, na grande diversidade das tradições evangélicas brasileiras, existem vários aspectos de leituras que, e um desses aspectos de leitura da sociedade, de compromisso com a sociedade, está nas diversas expressões, nas eleições, como nós acompanhamos ao longo da história, e nesse último período especificamente. Sabemos que uma parte, por exemplo, votou no atual presidente da República, Jair Bolsonaro, uma parcela votou na candidatura de Fernando Haddad, e outra parcela não votaram, anularam o seu voto, ou se abstiveram das eleições. Então, nós temos muito claro essa divisão da disputa da sociedade e das visões. Que tipo de visões nós disputamos? Nós disputamos uma visão de mundo a partir daquilo que nós queremos, a partir da maneira que nós nos organizamos. Nós discutimos uma visão de ser humano, da maneira que nós queremos viver, existir e nos comunicarmos no conjunto da sociedade, nós também destacamos, a partir da nossa fé, o nosso compromisso com a criação, com o compromisso com a terra, com o meio ambiente e com os mais diversos temas. Então, esses temas estão em disputa a partir dos diversos olhares que nós temos dentro das nossas tradições religiosas e dos segmentos de normações evangélicas. E queremos contribuir com isso. Queremos contribuir tanto com a vida interna do nosso partido, o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, como também construir junto à sociedade aspectos que nós julgamos ser importantes no debate de construção. Então, é um grande desafio para nós, que somos fetistas, que somos cristãos, que somos evangélicos, ter ideia exata do momento em que nós estamos vivendo na sociedade. Então, esse é o primeiro grande desafio, ter um olhar ao conjunto da sociedade e ver se é isso que o evangelho diz e se é isso a sociedade que nós queremos. Depois dessa observação, nós temos que arrumar os instrumentos para aproximar aquilo que a gente tem, por exemplo, no conceito de justiça com aquilo que é a justiça que nós estamos vivendo na nossa sociedade. O conceito de responsabilidade com o meio ambiente é aquilo que nós temos vivido na sociedade. A questão do ser humano, das condições da vida do ser humano e aquilo que nós temos visto na sociedade. Então, nós temos que, com essas ferramentas, fazer o debate público. A partir daquilo que nós queremos é a partir da ferramenta, do instrumento político que é o Partido dos Trabalhadores diante da sociedade de modo geral. Então, aí vem a pergunta, por que um cristão evangélico é de esquerda, é petista? Existe? Existe compatibilidade com isso? Qual a motivação que se tem? Nós temos que considerar de princípio que os cidadãos, homens e mulheres e jovens do nosso país que são responsáveis pela sociedade têm a liberdade de fazer a escolha política. É nos dado, é nos conferido o direito de optarmos politicamente diante da nossa questão de consciência e diante também da maneira com que nós queremos nos expressar. Nós não fazemos a defesa de que nós temos que ter partidos evangélicos ou ter segmentos que vão dizer, olha, eu sou mais cristão do que o outro. Não, nós nos organizamos de acordo com aquilo dos ideais que nós acreditamos. E o PT recepciona na sua história, ao longo da sua história de mais de 40 anos, recepciona os mais diversos segmentos da sociedade para o debate político. E nós não poderíamos ficar de fora disso. E aí, na escolha do Partido dos Trabalhadores como uma ferramenta política de construção da sociedade, nós vemos por alguns elementos essenciais. Por exemplo, qual é a visão de sociedade que tem o Partido dos Trabalhadores? Então, a visão de sociedade vem sendo construída a partir daquilo que é a sua prática. Nós disputamos governos ao longo da nossa história, nós disputamos os segmentos da sociedade, os sindicatos, as organizações da sociedade, o movimento estudantil, o movimento de mulheres, o movimento cultural, o movimento LGBT, o movimento de negros e negras, as questões ligadas ao meio ambiente, as questões indígenas. O PT disputa a sua leitura, a sua visão de sociedade em torno desses mais diversos segmentos da sociedade brasileira. E isso pela sua prática. Pela sua prática, por quê? Porque tem uma proposta a ser feita. Então, nós consideramos as propostas essenciais como cristãos evangélicos. A primeira questão, a questão de que lado nós estamos na sociedade. Então, o Partido dos Trabalhadores sempre se posicionou ao lado da classe trabalhadora e dos pobres do nosso país. Nós temos um exemplo disso. Durante os governos Lula e Dilma, nós subtraímos da pobreza extrema do nosso país mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras. Um exemplo claro de combate à pobreza é uma das razões pelas quais nós comprometemos a nossa relação política como evangélico, porque diz o evangélico, que era na sua história, tanto na Bíblia do Antigo e do Novo Testamento, que Deus esteve ao lado dos pobres e dos oprimidos em todo o tempo. O exemplo que nós costumamos dar no Antigo Testamento é a libertação do povo do Egito da escravidão do faraó. Por quê? Nós desejamos ter uma sociedade que não tenha opressores e oprimidos. É uma visão que nós colocamos. E uma visão libertadora do ser humano, da liberdade do ser humano. De não ser oprimido entre homens e mulheres, de não oprimir as minorias do nosso país, de não oprimir os segmentos étnicos, que são, no caso, os indígenas, os negros e negras, de não ter racismo, de não ter preconceito. Então, isso faz parte da essência do evangelho que nós acreditamos. Então, nós disputamos a sociedade com essa mesma leitura. A segunda questão é os desafios que estão por vir. Nós vivemos num país, e eu vou encerrando a minha primeira parte da fala, nós vivemos num país, e no último período, principalmente, olha, já vista que nós estamos hoje, 100 milhões de brasileiros e brasileiras mortos. Mortos pelo Covid-19. Mortos pelo coronavírus. E de quem é a responsabilidade disso? A responsabilidade disso é do Estado brasileiro, é dos governos que dirigem o nosso país. Por quê? Porque todos os cidadãos e cidadãs, indiscriminadamente, têm o direito ao acesso à saúde e ao cuidado com a saúde. E, principalmente, nós, os cristãos, temos a responsabilidade com a vida do nosso povo. Isso faz parte da essência do evangelho de Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E nós vivemos uma situação de morte e, além disso, de responsabilidade com a vida por parte dos nossos liberdades. Então, nós temos esse... Esse é um dos desafios principais colocados. E o PT, no seu programa de reconstrução do Brasil, que finaliza a semana que vem, o aspecto essencial é disputar essa narrativa de conduta e de responsabilidade com a sociedade. Segunda grande questão. Nós temos o compromisso e a responsabilidade como cristãos evangélicos com a justiça. O que nós temos visto no nosso país é o aumento da pobreza, do desemprego, das pessoas que estão indo para as ruas morar, das pessoas que estão indo passar fome nas ruas. Por quê? Porque existe uma ausência do Estado e uma irresponsabilidade dos nossos governantes com aquilo que é essencial para a subsistência do nosso povo, o acesso ao trabalho, o direito do trabalho, as condições de trabalho e também os direitos consequentes a você trabalhar. Então, esse é um dado que é fundamental, porque se nós temos uma economia que privilegia os ricos e oprime os pobres, essa economia é injusta. e nós temos que trabalhar a luta pelos direitos para que, de fato, haja igualdade, haja condições de igualdade à nossa população. O terceiro compromisso que eu quero frisar aqui, nesse momento, nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos solidários com a maioria do povo brasileiro. A solidariedade faz parte da essência da nossa fé. estar ao lado da população, estar ao lado dos mais pobres, buscando alternativas e soluções para que a vida prevaleça diante dessa situação conjuntural que nós estamos vivendo. Então, em aspectos gerais, em aspectos específicos do segmento evangélico, como crentes, como pessoas comprometidas com o evangelho de Jesus, como pessoas comprometidas com o reino de Deus, e o Partido dos Trabalhadores, historicamente, o Partido dos Trabalhadores não é um partido e nem busca ser a perfeição, mas é um espaço democrático de construção da sociedade em que nós, cidadãos, cidadãs brasileiros evangélicos, fazemos parte, como parte também da expressão daquilo que nós acreditamos para a sociedade como um todo, para o ser humano como um todo, e a expressão da nossa responsabilidade com aquilo que nós chamamos das belezas que Deus nos deixou como herança para que nós cuidássemos desse mundo. Então, temos esse aspecto, eu quero só finalizar, fundamental. Nossa natureza está sendo destruída. os bens e os recursos da natureza estão sendo destruídos, e não só estão sendo repassados para a exploração privada, como a água, por exemplo. Então, isso que é um direito de todos não pode ser direito de uma minoria, não pode ser transferido para o direito de uma minoria, porque nós estamos discutindo o futuro da nossa nação, o futuro das populações, o futuro do nosso país. Muito obrigado e Deus abençoe. É isso aí, Sabanay. Eu acho que o ponto que você citou, que Jesus Cristo veio para que tenhamos vida, e a gente precisa de políticas públicas que defendam a vida, que defendam a natureza, que defendam o emprego, que defendam a educação. Isso é o que compõe a vontade de Deus na política. E eu estou vendo aqui o bate-papo do grupo do YouTube, da transmissão pelo YouTube, e vi que o Leonardo, o juiz de fora de Minas Gerais, está como pré-candidato acompanhando a gente. O Joaquim, lá de Valparaíso, de Goiás, também pré-candidato, está acompanhando a gente. O Carlos Eduardo, o Carlos do Rio de Janeiro, candidato também, pré-candidato também. a Darlia Alda, a Fátima de Patos, da Paraíba, pré-candidata também, a Deusdete, o Manuel. A Eva Lúcia lembrou que temos companheiros também de religiões de matriz africana que lutam pelo Estado laico. O PT tem de todas as religiões, de todas as pessoas sem religião, também nenhuma. Isso é importante lembrar mesmo, a Eva Lúcia. E nós defendemos o Estado laico que respeite a todas as religiões que combatam o racismo. Tem a Neiva, coordenadora do Núcleo de Evangelhos do PT da Bahia e também da Coordenação Nacional do Núcleo de Evangelhos do PT, está conosco, o Robson. Da Cidade de Socorro, em Sergipe, também pré-candidato, a Maria Lara, o Ricardo, fala do discurso de ódio que, de forma incoerente, pegou alguns evangélicos que precisamos levar a mensagem de amor ao próximo, de amor a Deus, para vencer esse discurso de ódio. É importante isso, Ricardo. A Selma, o Gessé, a Joana, a irmã Beth, o João também, lá do Pantanal, o Mato Grossense, e a Mara. Depois a gente pega mais nomes. Mas vamos ouvir agora a Graciel. Para quem chegou agora, a gente está numa live sobre religião e política nas eleições, o PT e o segmento evangélico. Vamos ouvir agora a Criscieli Muniz, que é evangélica do Diretório Nacional e lá do Maranhão. Bom dia, Criscieli. Bom dia. Vocês estão me ouvindo aí bem? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu quero, novamente, agradecer o convite, poder estar conversando com vocês, com o pastor Luiz Sabanay, com o Jeter. É muito importante a gente estar trazendo para o debate o segmento evangélico, e assim como todas as religiões, principalmente que vivemos no Estado laico e nós precisamos cada vez mais reafirmar uma sociedade mais tolerante. Acho que é uma grande tarefa nossa, principalmente da esquerda brasileira. Eu sou a Criscieli Muniz, sou aqui de São Luís, do Maranhão, sou do PT, mas antes de entrar no PT eu já era evangélica, então, às vezes, as pessoas pegam, Criscieli, mas tu já, tu era primeiro do PT e depois tu entrou na igreja? Eu disse, não, sempre fui da igreja, desde os oito anos de idade e sempre com aquele processo de formação, eu que moro na periferia, as igrejas que têm uma ocupação muito grande nas periferias, porque lá que nós estamos, mulheres negras, a juventude negra, ocupando os espaços dentro das igrejas, nas periferias. Eu acho que diante desse cenário bem difícil que nós vivemos no nosso país, com o governo genocida, que tenta nos matar, nos eliminar todos os dias, a gente tem essa grande tarefa de reafirmar a nossa luta na nossa sociedade, sobretudo fazendo uma disputa, sim, do segmento evangélico. Eu acho que a esquerda tem que ampliar o diálogo, a esquerda tem que voltar, sim, fazer um trabalho de base e voltar a encantar o segmento evangélico. Eu acho que é a nossa grande tarefa e as pessoas sempre me perguntam, Crisieli, como é que tu és de esquerda e evangélica? Como é que tu consegue fazer esse... Não é contraditório? Eu sempre ouço as pessoas falarem, eu sempre me posiciono muito nas minhas redes sociais em relação a isso. A gente tem que compreender que nem todo evangélico é fascista, que nem todo evangélico apoia o Bolsonaro. A própria fundação do nosso partido, ele tem a grande presença, da igreja católica, da igreja evangélica, das pastorais de base, da religião de matriz africana. Então, o PT, ele valoriza muito a religião do povo brasileiro. Então, a gente tem a nossa Benedita da Silva, que é uma grande referência para nós, que é uma mulher negra, que foi deputada, que foi primeira senadora, que foi governadora, que foi vice-governadora e que é evangélica e que tem feito um debate muito amplo com o segmento. E é uma pessoa que eu, particularmente, admiro muito. Então, a gente tem que deixar claro para a sociedade brasileira que a gente precisa parar também de colocar os evangélicos como se fossem fascistas, como se eles apoiassem o Bolsonaro. Existem, sim, uma parcela da sociedade brasileira que apoia o Bolsonaro, mas a gente tem que deixar claro para a sociedade que não foram os evangélicos que elegeram o Bolsonaro. A nossa sociedade é isso ali que elegeu o Bolsonaro. Então, as pessoas acabam reproduzindo o racismo, reproduzindo o machismo, a homofobia dentro dos espaços das igrejas, reproduzindo o perfil que a nossa sociedade é. Eu acho que ficou claro para todo mundo quando a gente, dentro de uma pandemia desse momento bem atípico que nós estamos vivendo, com a pandemia do coronavírus, fica claro para a gente quando tem uma reunião da cúpula ministerial que se reuniu ali. Não foi para discutir os desafios da pandemia, para dizer como nós iríamos sair da crise, desse momento difícil, até porque nós vivemos crise simultaneamente. Nós vivemos uma crise financeira, uma crise econômica, mas também a gente vive uma crise política institucional que vem dado aí desde o golpe da presidenta Dilma. Então, o nosso país ainda está fragilizado com todo esse desmonte que nós vivemos, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com a emenda de congelamento de gastos. Então, o nosso Estado brasileiro está bem fragilizado com esses corpos. Então, quando a gente tem uma cúpula ministerial que se reúne, não foi para discutir, para salvar a vida do povo brasileiro. Hoje nós temos mais de 100 mil brasileiros vítimas da Covid e também, de uma certa forma, a gente precisa responsabilizar o governo Bolsonaro, que é um governo genocida. então, ele não está preocupado em salvar a vida do povo brasileiro, ele não está preocupado em apresentar uma agenda para a gente sair desse momento difícil. Então, quando a gente tem essa cúpula ministerial que se reúne, não foi para tirar o Brasil da crise, foi para como tirar mais direitos da classe trabalhadora. Quando a gente vê o ministro da Educação falar que odeia o termos povos, odeia o termos povos pretos, povos indígenas, é um desrespeito com o povo brasileiro, é desrespeitar a história do nosso povo, a diversidade afro-brasileira. Quando a gente tem um ministro de meio ambiente que fala, enquanto estão falando da Covid, vamos deixar a boiada passar. Então, a gente observa que isso ali é o perfil da nossa sociedade. É o perfil da sociedade brasileira e que é a nossa luta diariamente para destruir esse sistema que tenta nos matar, que tenta destruir, sobretudo, a vida das pessoas negras no nosso país. mas é dentro das igrejas evangélicas, sobretudo na periferia, que estão as mulheres, que estão as empregadas domésticas, que estão a juventude, a juventude negra. Então, é dentro desses espaços que estamos nós. E nós temos a tarefa de disputar, sim, o segmento evangélico, nós temos que voltar a dialogar com o segmento evangélico e lutar por uma sociedade tolerante e temos que polarizar e disputar esse campo, sim. A gente tem que observar e discutir, sim, com os evangélicos, mas dentro da palavra. A gente não vai discutir e nem disputar eles se não for dentro da Bíblia. Então, a própria vida de Jesus Cristo, os ensinamentos de Cristo sempre foram marcados por diversas lutas contra as injustiças, em favor dos pobres, em favor dos oprimidos, dos doentes, das mulheres. Então, Jesus, ele sempre defendeu aqueles que a sociedade excluía. Jesus, ele foi perseguido pelo Estado Romano e sempre combateu e criticava os privilégios dos ricos. Então, a gente observa que Jesus Cristo, quando ele chamou os seus discípulos para caminhar com ele, ele não chamou os ricos, ele não chamou os milionários, os banqueiros, ele chamou o povo simples para caminhar com ele, ele chamou o pastor, ele chamou o macineiro, ele chamou as pessoas simples para caminhar com ele. Então, a gente observa que Cristo, o Cristo que nós acreditamos, ele vai na contramão daquilo que muitos evangélicos apresentam para a nossa sociedade. Jesus Cristo, durante esse período da eleição de 2018, nós tivemos uma polarização muito grande, entre a direita e a esquerda, e a gente observa que alguns evangélicos, infelizmente, inclusive, até adotaram aquele ditado que não é bom para a sociedade brasileira e nem para as pessoas, é que bandido bom é bandido morro, como se isso estivesse na Bíblia. E a gente traz o exemplo de Jesus Cristo, quando ele estava na cruz e ali estava aquele ladrão ao lado dele, ele não disse para aquele homem que bandido bom era bandido morro, ele disse que hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus Cristo, ele sempre vai estar ao lado daquelas pessoas, do que a sociedade escuta. deu a Madalena uma importante tarefa que era anunciar a sua avó. Então, assim, mais de uma vez a gente traz o protagonismo das mulheres para dentro esses espaços. Então, a história de Cristo sempre foi na luta contra a opressão do povo, que foi considerado subversivo pelo Estado. Então, Jesus Cristo, ele sempre criticou esse sistema de impostos que perpetuava a pobreza e ajudava os ricos. E a nossa tarefa enquanto Partido dos Trabalhadores, que é o maior instrumento de luta da classe trabalhadora, tem a tarefa, assim, de denunciar esse governo que tem tirado vidas, esse governo que tem apresentado uma agenda agressiva contra nós, o povo brasileiro. E a gente tem que disputar, assim, o campo evangélico dentro da palavra e dentro do que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente observa que hoje, no nosso país, nós temos grandes, aí, verdadeiros e coronéis da fé, que eles acabam ignorando toda a luta social de Cristo por lutar por uma sociedade mais justa. Então, a gente observa que as igrejas, elas são feitas de mulheres, de mulheres negras, de periférica, e a gente, nós temos essa tarefa de também desnaturalizar tudo isso, porque quando a gente entra dentro das igrejas, a gente só olha os homens brancos pregando e cadê as mulheres? As mulheres têm ocupado funções, sobretudo as mulheres negras, homens negros, funções na, não, desrespeitando as profissões, a gente respeita todos e todas, mas fica na cantina, fica na portaria, fica em outras funções, mas não estão dentro do espaço de poder, dentro das igrejas, como dirigindo as igrejas, a gente só olha os pastores, homens e brancos, né? Então, a gente tem, sim, ter essa tarefa de levar esse discurso. E algo que eu sempre tenho falado é sobre de onde Cristo renasceria. Será se realmente Cristo iria renascer no gabinete do ódio? Será se Jesus Cristo iria nascer realmente no meio dos intolerantes, dos machistas, dos homofóbicos, dos racistas? Eu tenho certeza que Cristo não nasceria nesse lado. Então, a gente observa que Jesus Cristo, ele sempre caminhou ao lado dos perdedores, ao lado dos excluídos, e nós temos essa tarefa de voltar a encantar as pessoas, de voltar a polarizar. a nossa grande tarefa, esse momento bem difícil que nós vivemos com a pandemia do coronavírus, é voltar a fazer a disputa da narrativa política, que é a narrativa do povo brasileiro. Aqui em São Luís, eu estou com o pré-candidato, eu sou evangélica, a gente sabe que é muito desafiador quando a gente coloca o nosso nome à disposição, a gente enfrenta o preconceito geracional, a gente enfrenta o machismo, a gente enfrenta o racismo, mas eu acho que as mulheres, a juventude, ela tem essa grande tarefa de fazer a disputa e a narrativa do povo brasileiro. O nosso presidente Lula, que é um grande exemplo para todos nós, que é filho da classe trabalhadora, pode ocupar o espaço de poder. Então, acho que o segmento evangélico, ele tem essa grande tarefa de fazer a disputa da narrativa política, que é a narrativa do povo brasileiro, e disputar, e polarizar, e fazer o debate, sim, com as igrejas, fazer o debate com os pastores, sobretudo nesse momento bem difícil, a gente tem que levar a leitura à luz da palavra de Deus, e questionando, sim, tudo isso que nós estamos vivendo, quando nós naturalizamos tudo isso, quando, é algo que eu tenho falado muito nas minhas falas em relação à população negra, que está dentro das igrejas, da periferia, eu sou de uma igreja neopentecostal, estou dentro da periferia, a gente conhece que a maioria das mulheres ali são empregadas domésticas, são mulheres negras, e a gente não se questiona quando a dona Miltz, que é a mãe do Miguel, Miguel que caiu do nono andar, a gente não viu a igreja se manifestando, quando a gente observa o João Pedro, um adolescente de 14 anos que estava dentro de casa, onde o Estado pede para você ficar dentro de casa, ficar dentro de casa, e ele ali respeitando o isolamento social, e o Estado vai e mata João Pedro dentro de casa, quando a gente olha o João Pedro, que estava prestando solidariedade em sua comunidade, diante desse momento bem difícil, e até para minimizar os impactos da pandemia, o Estado vai lá e matou o João Pedro, então as igrejas precisam se questionar, as igrejas precisam desnaturalizar esse discurso racista, machistas, intolerantes que a gente tem vivido na sociedade brasileira, eu acho que essas eleições de 2020, nós evangélicos, nós que somos cristãos, temos a grande tarefa de fazer a disputa da narrativa e disputar assim o campo evangélico, a luz da palavra, e fazer o debate com as igrejas, porque essa será a nossa grande tarefa desse ano, desse cenário bem difícil que nós estamos vivendo com a pandemia do coronavírus, eu quero agradecer essa primeira parte, essa é um pouco da minha fala, no sentido mais do contexto, enquanto esquerda, e como nós devemos nos posicionar na nossa sociedade brasileira. Maravilha, Cristiane, gostaria de informar que estava previsto a presença da deputada federal Benedita da Silva, mas em função da agenda de última hora com o presidente Lula e os candidatos do Sudeste, a deputada Benedita é pré-candidata à prefeita do Rio de Janeiro, então ela teve que priorizar a outra reunião com o presidente Lula e infelizmente sacrificou, justificou a sua ausência nessa reunião aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pequena fala, primeiro, quando a gente fala PT e evangélicos, o que imagino que venha logo à mente da maioria dos candidatos, da maioria dos evangélicos, é um conflito entre a defesa da família tradicional e o PT. isso foi construído, é um falso conflito que na verdade não existe e que foi construído e que nós agora temos o dever de desconstruir, de informar de que o PT defende sim a família tradicional, defende os outros tipos de família porque o Estado é laico, mas defende sim a família e respeita a família tradicional, respeita os evangélicos conservadores na sua teologia, isso é importantíssimo deixar claro, como Jesus Cristo nos ensina, conhecereis a verdade e elas nos libertarão. Agora, o nosso foco maior e sobre os temas polêmicos, a gente tem uma proposta de aprofundar no outro momento, as questões do aborto, LGBT, a gente tem uma proposta, não vamos tratar disso hoje, mas temos a proposta de tratar isso em um outro momento, principalmente com os pré-candidatos para que eles sejam, fiquem bem afiados no debate. Agora, o nosso foco é tentar traduzir para uma linguagem evangélica e mostrando a convergência que existe entre os ensinamentos bíblicos e o projeto de país, o projeto democrático popular que o PT defende para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado e para o nosso país, e um projeto que defende o emprego da família, que defende a saúde da família, que defende a educação da família e que isso é defender a família tradicional. E agora, durante a campanha, nós temos um desafio de traduzir isso numa linguagem evangélica para mostrar a diferença que é o modo petista de fazer um governo para a prefeitura do município, o que é ser um vereador e a diferença de ser um vereador petista. A gente precisa transmitir isso numa linguagem para que os evangélicos compreendam. Uma proposta que nós temos é criarmos uma rede de apoio de evangélicos do PT. Para isso, desde 2015, nós estamos criando os núcleos de evangélicos do PT, que já está organizado em quase todos os estados no Brasil. E a ideia é que cada bairro no seu município, cada distrito no seu município, cada zona rural no seu município, a gente tenha um núcleo ou pelo menos uma pessoa de referência, quer seja afiliado, quer seja simpatizante, para que a gente possa construir essa rede de solidariedade. E essas pessoas vão estar ajudando, alimentando essa rede com a sua forma de atuação e sendo ajudado por uma rede nacional de solidariedade. E, para a campanha de 2020, nós estamos propondo a criação de um comitê nacional dos evangélicos do PT. Então, você que é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, quer seja evangélico ou não, vai poder contar com uma contribuição nacional desse comitê e vai poder contribuir também com esse comitê a partir da produção que você está fazendo aí e poderá beneficiar e poderá contribuir com a campanha de outros candidatos a prefeito, de outros candidatos a vereador no Brasil inteiro. E, nesse espírito de solidariedade, a gente quer exatamente criar uma rede de fortalecimento mútuo, principalmente focado no diálogo, no aumento da compreensão política dos pastores, no aumento da compreensão política das irmãs, dos irmãos evangélicos em todo o Brasil. Eu queria, eu olhando aqui, ainda continuando a olhar o chat do YouTube na internet, eu vi aqui a presença da Olga, do Lindon, lá de São Luís, um grande abração a Lindon, o Giovanni, o Lucimar, Flávio, Paulo, Claudinei, a irmã Bete falou que é pré-candidata em Leopoldina, Minas Gerais, um abração para a irmã Bete, Luiz Dantas, também pré-candidata em Parnamirim, Rio Grande do Norte, o Linneu Machado, pré-candidata em São Carlos, São Paulo, o Wagner, o Dagmar, a Dagmar, que é de Salvador, Bahia, também pré-candidata, a Ângela, a Rosana, a Marisa Béa Souza, a Jane Barbosa, também pré-candidata em Salvador, Bahia, o Carlos, o Lucimar, e a Marisa de Itacaré, também pré-candidata. E agora, eu gostaria de passar a palavra, novamente, para o Acriciel e para o Sabanai, para que eles façam as considerações finais. E gostaria que... Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui no chat, mas eu não estou vendo perguntas. As pessoas estão... Já tem 104 mensagens aqui no chat, mas não vi perguntas, mas foi uma boa interação que nós tivemos no chat. Eu vou passar aqui a fala para... Invertendo a ordem, primeiro, para a Criciele, que vai fazer as considerações finais, na sequência, o Sabanai faz as considerações finais e a gente encerra, então, a live de hoje. Com a palavra, Criciele. Obrigada. Acho que o pessoal está bem motivado, né, Jeter? Com suas pré-candidaturas, eu acho que é importante, sim, e parabenizar todo o trabalho que o Núcleo Nacional Evangélicos e Evangélicas do PT tem se organizado, se disponibilizado a dialogar com a nossa base. Aqui mesmo, no Maranhão, 30% dos presidentes dos diretórios municipais são evangélicos, é um exercício que nós fizemos em identificar o segmento evangélico dentro do PT. Eu acho que o PT, diante desse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ter esse domínio da narrativa política, e o PT também tem a tarefa de incentivar essas pré-candidaturas em todos os municípios, defender o nosso legado, o que nós fizemos para o povo brasileiro e nos reposicionar como uma disputa de poder real. Então, a gente tem, temos essa grande tarefa que é nos reconectar profundamente com o povo. Nós temos a tarefa de voltar a encantar as pessoas, voltar a encantar corações e mentes. e quando o PT se disponibiliza a dialogar com todas as religiões, a gente amplia o nosso debate para que nós possamos sim fazer um debate da nossa sociedade plural, onde as mulheres, os indígenas, o segmento LGBTQI+, as pessoas com deficiência, e as pessoas de todas as religiões possam estar construindo um debate para suas cidades, seus respectivos municípios. acho que é importante a gente estimular essas candidaturas. O próprio presidente Lula tem incentivado muito isso, a presidenta Glaze, o próprio núcleo também, aí liderado pelo Jeca, pelo Gilberto Carvalho e outros companheiros, a própria Benedita, que se colocou também à disposição como pré-candidata à prefeita do Rio. E a gente tem essa grande tarefa de voltar a encantar as pessoas, de voltar a ter o diálogo com a nossa sociedade brasileira, de voltar a sim, dialogar com as mulheres, com os jovens que estão dentro das igrejas, dentro das periferias. Eu acho que o PT tem todo o momento bem favorável para que nós possamos fazer essa disputa, por mais que vivemos, estamos vivendo esse momento bem antigo com a pandemia do coronavírus. A gente que não tem tanta experiência, principalmente a esquerda, em se adaptar tanto nas redes sociais, a gente tem um contato diretamente com as pessoas, é o olho no olho, é o abraço. só que, infelizmente, diante desse cenário difícil que nós estamos vivendo, a gente não vai ter esse contato diretamente, mas eu tenho certeza que cada pré-candidato que se colocou à disposição do Partido dos Trabalhadores, ou na majoritária, ou na proporcional, está disposto a fazer esse debate com as suas cidades. Eu acho que é importante, sim, a gente levar o modo petista de legislar, o modo petista de executar as políticas públicas. Eu acho que o PT, durante esses quase 14 anos que nós estivemos à frente do nosso país, comandando e trazendo um projeto de transformação social para o nosso país, eu tenho certeza que, com toda essa empolgação, nós estaremos à disposição, fazendo um diálogo amplo com a nossa sociedade e levando, sim, a esperança, a fala da esperança, a fala que é possível a gente lutar por uma sociedade mais justa, de condições iguais para todos, e a gente tem essa grande tarefa, nós que somos evangélicos e evangélicas do PT, aqui em São Luís a gente tem feito um debate bem legal com o segmento e ampliando também para o interior do Estado. Na semana passada nós estivemos com o pastor Ariovaldo também fazendo um debate sobre os evangélicos dentro das eleições, dentro desse processo de discussão e também fazendo a nossa luta antifascista, antirracista, inclusive o pastor Lindon que está aqui que é uma grande referência para nós aqui no nosso Estado, é uma pessoa que tem dialogado muito com o segmento, feito diversos bate-papos, lives, quero cumprimentar ele que está nos assistindo e agradecer novamente a oportunidade de estar conversando com vocês e dizer que estou sempre à disposição para a gente fazer o diálogo e vamos fortalecer a nossa luta, a luta antifascista, a luta antirracista, lutar por uma sociedade mais justa e mais humana. Nós conseguimos trazer esse processo de transformação, é possível sim a gente fazer esse debate nas nossas cidades, levando o nosso modo petista de executar e de leislar as políticas públicas. Então, obrigada, diante desse cenário desafiador, nós estaremos aí na luta pelo Fora Bolsonaro, fora por esse governo genocida e todo esse governo bolsonarista que está aí que não está preocupado em salvar a vida do povo brasileiro e nós temos essa tarefa. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Cristiane. Adeus, Dete Sabanay. Ela deixou uma pergunta aqui, vou deixar para você. Ela pergunta qual o projeto para os evangélicos? Aí você responde a pergunta dela, faz suas considerações finais e a gente já está encerrando nossa live de hoje. Bom, eu quero mais uma vez saudar a iniciativa, companheira Criciely, nossa dirigente nacional do PT, muito orgulho, evangélica, pentecostal de periferia negra e mulher. Companheiro Jeter, da nossa coordenação nacional do Núcleo dos Evangelicos e Evangelicas do PT, pela sua inestimável contribuição na construção desse processo. Eu queria voltar qual o projeto para os evangélicos? Se criar como a condição segmentária, se existe um projeto específico, o projeto específico é que nós precisamos organizar os evangélicos e evangélicas brasileiras no compromisso com a sociedade brasileira, com o futuro da nossa nação. criar as condições, o debate político de construção que possa conduzir a nossa sociedade para uma forma diferente do que ela está vivendo. Eu vou frisar duas coisas que acho que são fundamentais ressaltar. Primeiro, nós queremos uma sociedade de paz contra toda e qualquer violência. Já foi dito nas palavras aqui, principalmente Criscieli, frisou a violência contra a mulher, a violência contra a nossa juventude da periferia urbana e rural, a morte de trabalhadores e trabalhadoras sem terra, sem teto no nosso país. Nós queremos uma sociedade de paz. Então, tudo o que nós temos que testemunhar diante da sociedade brasileira como evangélicos é dizer que o bolsonarismo que criou-se como uma cultura política é da guerra, é da destruição e é da morte. Eu acho que esse é um ponto que eu queria deixar muito claro que nós queremos construir uma sociedade não violenta em todos os aspectos. A segunda grande questão que eu quero frisar aqui é que se tratando de um segmento religioso e se tratando de um segmento evangélico em especial. Nós, evangélicos, estamos sendo utilizados ao longo desse processo político e também parte da história para ser intolerante. Nós temos que respeitar numa democracia, numa sociedade livre, as opções religiosas e culturais do nosso povo. nós não podemos achar que somos melhores do que ninguém e Jesus não faria isso. Nós temos que ter a construção, olhando do ponto de vista evangélico, a construção de uma sociedade tolerante, uma sociedade respeitosa, uma sociedade que preze pela expressão e a liberdade do nosso semelhante, seja ela qual for. Isso é um fator determinante para a nossa presença e testemunho evangélico na sociedade. Eu queria fazer um segundo aspecto de abordagem. Quando nós frisamos a nossa disputa é contra o quê? É contra quem? Nesse último período, nós temos visto que a religião de modo geral, mas as tradições evangélicas em especial têm sido instrumentalizadas politicamente com um forte empenho econômico e de comunicação, com o qual nós, às vezes, nos sentimos pequenos para fazer um enfrentamento, olhando o outro lado da história. essa forma de espalhar mentiras sobre a conduta das pessoas, sobre a forma das pessoas verem e se comportarem diante das suas opções, nós fomos enredados por mentiras e que parte do segmento econômico e de comunicação dos evangélicos brasileiros, principalmente o que eu trato como diferente das empresas religiosas, daquelas que usurpam da fé do nosso povo em detrimento dos seus interesses econômicos e dos seus interesses ideológicos, enganaram o nosso povo. Então, nós temos um forte desafio de combater a mentira na nossa sociedade com a verdade na prática daquilo que foi feito. Criciele fez muito clara a observação, nós temos uma prática de construção política e social nesse país de 40 anos como Partido dos Trabalhadores. Nós sabemos o que nós fizemos, a sociedade também sabe o que nós fizemos. Nós precisamos trazer a memória do nosso povo de que esse compromisso que nós temos com a classe trabalhadora e com os povos no Brasil é a verdade que nós queremos expressar. Nós não precisamos inventar história, nem de mamadeira não sei do que, nem de qualquer tipo de questão. Então, combater a mentira faz parte do nosso testemunho evangênico e é contra poderes que às vezes nós não imaginamos. E é poder econômico que vem de fora do Brasil para dentro do Brasil. É formas de comunicar que ao invés de levar as pessoas à liberdade levam à escravidão e de diversas formas. A escravidão do pensamento, a escravidão econômica e a dependência econômica, a escravidão de uma forma de cultura que não é a nossa cultura. Então, nós precisamos ter um testemunho evangélico que seja adequado à vida do nosso povo brasileiro, latino-americano, e traduza as esperanças que estão inerentes à cultura popular do nosso país. E eu queria trazer um terceiro grande desafio. Nós, da esquerda brasileira, primeiro, dizer que não é a primeira vez que os evangélicos estão na história da esquerda brasileira. Nós temos, ao longo da nossa história de quase um século e meio, a presença de evangélicos de caráter relevante na sociedade brasileira que não são de direita. Para deixar bem claro o divisor de água e a disputa que nós fazemos da narrativa histórica. Nós tivemos, ao longo da nossa história, evangélicos e evangélicas comprometidas com o voto das mulheres onde ninguém se falava disso. Nós tivemos, ao longo da história, evangélicos e evangélicas comprometidos com a democracia enquanto o Brasil vivia uma transição de monarquia para a república. Nós tivemos evangélicos e evangélicas defendendo a liberdade de culto onde se tinha a maioria de uma tradição religiosa dominante e religião de Estado no nosso Brasil. Nós tivemos evangélicos e evangélicas que lutaram e foram mortos pela ditadura militar. Nós tivemos evangélicos e evangélicas que são fundadores, que foram essenciais na constituição das lutas populares do nosso Brasil. Seja no movimento da luta pela terra, seja pelo movimento da luta dos direitos humanos, seja pela luta das questões urbanas, seja nas causas sociais e econômicas, ambientais, nós tivemos presença evangélica fortíssima defendendo uma constituinte, defendendo a forma do povo brasileiro se expressar. Então, quando nós somos demonizados, demonizados por essas empresas midiáticas e empresas religiosas que usurpam a fé, dizendo que nós somos do demônio porque somos de esquerda, isso é uma grande mentira. Porque nós estamos expressando diante da sociedade brasileira, através do Partido dos Trabalhadores, a nossa conduta de fé. A nossa conduta de fé. E temos muito claro a nossa conduta de fé em Jesus Cristo, a nossa conduta de fé diante dos evangélicos, dos evangelhos, e a nossa conduta de fé na esperança do reino de Deus, que é um reino de paz, de justiça e de liberdade do Espírito. Então, com isso, eu queria finalizar a minha fala, dizendo que o nosso projeto para os evangélicos é tornar nós, evangélicos, testemunhas da vida, da justiça e da liberdade do nosso povo pela ação política, pela organização política, pelo debate político, pelo debate democrático e pela construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Muito obrigado. Maravilha, Sabanã, é isso aí, o projeto de uma sociedade mais justa, mais solidária, e esse é o projeto que nós temos para os evangélicos, para o povo brasileiro, para o povo de todas as religiões, esse é o grande projeto do PT para o Brasil. Nós estamos encerrando, gostaríamos de agradecer à deputada Benedita, que não pôde estar aqui conosco, à presidente Cleise Hoffman, ao Gilberto de Carvalho e todos aqueles que contribuíram para a realização dessa live, a live religião e política nas eleições, o PT e o segmento evangélico, a gente está encerrando agora. Algumas pessoas perguntaram como podem participar do núcleo de evangélicos do PT, que nós temos organizados em quase todos os estados, em muitos municípios. Nós vamos pedir para o grupo de comunicação postar um link na nossa página no Facebook evangélicos PT, onde você vai clicar nesse link e você vai entrar automaticamente no grupo de WhatsApp. Então, através do WhatsApp, a gente vai organizando os grupos por estado e a gente vai mantendo essa rede de contato. Então, você que quer participar do núcleo de evangélicos PT vai poder, através de nossa página no Facebook, o núcleo evangélicos PT. Então, acessa lá evangélicos PT no Facebook e a gente vai estar daqui a algumas horas colocando um link para você entrar automaticamente no grupo de WhatsApp. Algumas pessoas perguntaram no chat. E agradecer a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, companheiros, companheiras. Agradecer a Sabanay, Luiz Sabanay. Agradecer a Criselle Muniz que estiver aqui hoje conosco. e encerrar. Eu acho que gostaria de desejar que o amor de Deus dê muita força agora, principalmente aos pré-candidatos, que o Espírito Santo esteja orientando a cada um de nós e que a esperança em Deus seja grande para que a gente tenha um país mais justo para todos e para todas. Um grande abraço. Cerramos aqui a nossa live de hoje. a nossa live de hoje. e aí a nossa live de hoje. E aí a nossa live de hoje. E aí a nossa live de hoje.